Boa noite, tudo bem com vocês? Eu quero aqui ler uma palavra na Bíblia Sagrada. Essa palavra que alimenta a nossa alma e o nosso espírito. Essa palavra que é fiel e verdadeira. Essa palavra que muitos querem destruir, mas não conseguem destruir. Porque essa palavra aqui simplesmente é a palavra de Deus. Eu quero ler uma palavra que se encontra no Salmo de número 23, que diz assim. O salmista devia dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na verdade essa palavra no originário quer dizer, o Eterno é o meu pastor, de nada terei falta. O Eterno é o meu pastor, de nada terei falta. Meus queridos, eu quero dizer uma coisa para você. A pessoa que crê em Deus, a pessoa que busca a sabedoria divina através da palavra. Porque existe uma diferença entre você ler a Bíblia, você chega aqui, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, papapá, e vai embora. Entre ler e ler e meditar. Quando você lê e medita na palavra, você passa a ter um entendimento mais profundo de Deus. Você passa a compreender as virtudes divinas e o que Deus tem para te oferecer. A primeira coisa que Deus tem para nos oferecer é uma vida nova. É uma vida espiritual, pautada nos parâmetros dele. É uma vida digna de honra e de glória, dada pelo próprio Deus. Depois, Deus vai tratar e cuidar da nossa vida sentimental, da nossa vida financeira, das questões familiares. Porque todo homem e toda mulher de Deus que busca a presença de Deus, encontra refúgio no Senhor. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a meditar na palavra. Nos ensina a buscar a palavra de Deus. E tem pessoas que ela não medita na palavra, ela lê. E quem lê, esquece. Mas quem lê e medita, se lembra, não esquece da palavra de Deus. Tem pessoas que acreditam em tudo. Tem pessoas que acreditam no que a novela diz, acreditam no que o jornalismo fala. Tem pessoas que acreditam no que o político diz. Seja ele de esquerda ou de direita, não importa, mas acredita. Mas o que a Bíblia diz, ela não acredita. Então, isso é um fracasso na sua vida. Porque se você acredita no seu próximo. Se você acredita no que as pessoas dizem, mas não acredita nessa palavra. Então, não tem como essa palavra curtir efeito na sua vida. Por isso que Davi, ele lembrava de Deus constantemente. Desde a época que ele cuidava das ovelhas do seu pai. Desde a época que ele matou um leão para salvar as ovelhas. Que ele teve que bater de frente com o urso para salvar as ovelhas. Davi venceu o urso. Davi venceu o leão. Dentro da própria temática teológica. O urso representa a natureza humana. As coisas que a tua natureza quer para tentar te destruir. Porque tudo que a tua natureza pede, não é para a glória de Deus, nem para a glória do mundo espiritual. Mas é para te levar para baixo. É para te afastar de Deus. É os prazeres da vida. É os desejos carnais. É as farras, as noitadas, as festas, a fama, o sucesso. Porque quando você se empenha nessas coisas, você não tem tempo para conversar com Deus. Você não tem tempo para lembrar de Deus. Aí logo, essas coisas vão te roubar da presença de Deus. Ela vai tirar você do foco verdadeiro. Que é servir e adorar a Deus. O homem não foi criado para viver a sua própria vida. O homem não foi feito e criado para andar segundo os seus próprios instintos. Não. O homem foi criado e formado por Deus, mediante a sua imagem e semelhança, para ter entendimento, discernimento e andar no caminho certo e nos momentos certos. Daquilo que Deus deseja na vida dele, baseado na palavra de Deus. Pastor, como é que eu faço para conhecer Deus? Venha para a palavra. Venha ler. Venha buscar esta palavra. Quando Davi disse, o Senhor é o meu pastor. O eterno Elorio é o meu pastor. De nada terei falta. É porque ele sabia o seguinte. Eu posso não ter um café da manhã para tomar com o pão. Eu tenho café. Mas o pão, o eterno vai providenciar. O Deus da providência vai providenciar. Eu posso não ter o feijão, o arroz e a carne no meio dia para comer. Que é o básico de nós brasileiros. Mas eu tenho certeza que o Deus é o Lohi. O eterno grande El Shaddai. Ele vai provendo. Por isso que ele disse, de nada terei falta. Eu posso não ter a carne. Eu posso não ter a picanha. Eu posso não ter o feijão. Mas eu tenho um pingo de arroz. Porque nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, querido. Quando você entende essa virtude da palavra de Deus. Você vai poder dizer. De nada terei falta. Não é. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque tem muita gente faltando tudo. Tem pessoas faltando amor. Tem pessoas faltando intimidade com Deus. Tem pessoas que estão faltando ter mais amigos. Ter amizade. Tem pessoas que estão faltando o perdão para ela própria. Que não sabem perdoar. Não sabem amar. Não sabem colher alguém. Por isso que, na verdade, essa expressão no original é. De nada terei falta. Porque quem escolhe servir a Deus não tem falta de nada. Quem escolhe seguir o caminho da palavra de Deus. Não se esconde atrás de mentira. De engano. Mas procura viver sempre a verdade. Procura estar sempre pautado e se respaldar dentro desta palavra. Busca a essência divina. Acredite no Senhor. Jesus morreu. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Jesus é quem ligou a mim e você a Deus. Hoje nós podemos dizer para Deus. Pai, eu te amo. Eu te adoro. Eu te exalto. Porque adorar a Deus não é só estar dentro de um templo feito por mãos humanas. Não. Adorar a Deus em todos os minutos, ações e atitudes de nossa vida. Por exemplo, eu estou aqui falando da palavra de Deus. Eu estou adorando a Ele. Eu estou dando honras e glória para Ele. Eu estou magnificando a excelência do Seu poder. Eu estou dizendo para Deus. Deus, a minha vida é Tua. O ar que eu respiro é o Senhor que me dá. O pão que me alimenta é o Senhor que providencia. Porque o homem de si mesmo, ele não faz nada. Se você está trabalhando, é Deus que te dá força. É Deus que dá vigor e vigor aos Teus ossos. As Tuas mãos para trabalhar. Os Teus pés para andar. Os Teus ouvidos para ouvir. Os Teus dois olhos para enxergar. A Tua boca para falar. O nariz para suspirar, respirar bem. A cabeça célebre para pensar. O coração para bater. Cada órgão compartilha com uns aos outros. Isso é o amor de Deus. É as qualidades divinas em nossas vidas. Por isso que o Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. O eterno Deus, Pai, todo soberano. É o Teu pastor. De nada você terá falta. Diga para Ele nessa noite, Deus, eu Te amo. Diga para Ele nessa noite, Deus, eu preciso de Ti. Se aproxima de mim, porque Ele não está longe, Ele está aí do Teu lado. Ele que te abraça nesses momentos difíceis da Tua vida. Talvez o pastor não te entende mais. Talvez você não esteja nem dentro da igreja. Mas eu quero te dizer, Deus, Ele te ama. Deus, Ele te abraça nessa noite. Deus, Ele está se aproximando de Ti. Porque Ele te ama e Ele quer te trazer para perto dEle. Venha para junto do Senhor Jesus. Esqueça os problemas da vida. Esqueça as lutas dessa vida. Esqueça tudo, tudo, tudo aquilo que te atrapalha diante dEle. E deixe Ele agir na sua vida. Amém? Que Deus em Cristo continue te abençoando. E te dando vitória, sabedoria, paz, felicidade a cada dia que passa. Amém? Um forte abraço. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe.